Olá meus seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Pra quem não me conhece que tá chegando agora, eu sou a Márcia Barbosa, aonde eu tenho meu canal de dicas, de receitas bem simples e aonde a gente aprendemos todo mundo junto, tá bom? Se você quiser interagir com a gente, venha fazer parte aqui do canal da Márcia Barbosa, tá? Quem já me conhece, não esqueça, tá? No finalzinho, deixa sua joinha pra tá apoiando e vamos interagir nesta noite, ou nesta tarde, ou nesta manhã, vamos interagir. Pessoal, hoje eu trouxe algumas dicas e eu gostaria muito que vocês assistissem o vídeo, porque tem dica bacana, que vai ajudar no seu crescimento e também vai ajudar no seu aprendizado, nas suas receitinhas caseiras que você vai fazer, tá bom? Então, é muito importante estar assistindo o vídeo por inteiro, porque são várias dicas, depois as pessoas me perguntam a coisa que eu já falei aqui no vídeo, tá? Pessoal, aqui eu tenho três receitas, três, mostra pra me falar pra vocês. Pra quem não sabe, isso aqui é um sabão de limão, ele não tem corante nenhum, ele é um sabão feito de soda, de óleo e a gente também utilizou limão, tá? Com a técnica do álcool, ele foi ficando assim. Isso aqui eu deixei pra experiência, tá? Mas é um sabão bem bacana mesmo, que antigamente, quando eu não conhecia a técnica do álcool, ele jamais, ele ficava desse jeito transparente, tá? Mas graças a Deus, com a técnica do álcool, você consegue, sim, qualquer receita de sabão, você aplicar a técnica do álcool. A técnica do álcool, gente, você faz o teu sabão, deixa ele descansar por dez dias e você aplica de vinte litros de sabão caseiro a um litro de álcool. Pode ser qualquer tipo de álcool, menos o álcool em gel, tá? Você tem que puxar ele bem, Márcio não tem mix, mas você pode estar jogando de um balde pro outro dez vezes e deixa ele cinco dias quietinho lá. Ele vai gerar uma pasta em cima, às vezes vai gerar também um resíduo embaixo também, que você tem que retirar se for pra venda, tá? Você retira com a peneira. Algumas pessoas dizem que com o tempo, que depois que você retira essa pasta, ele acaba engrossando naturalmente. Mas a gente tem outras técnicas aí no nosso canal também, que eu vou deixar de baixo na descrição. Se caso o seu sabão estiver fino e você quiser mais grosso, você pode estar engrossando com essa técnica. Vou deixar de baixo na descrição também, tá bom? Esse aqui é um detergente que eu fiz. É um detergente com barra de sabão caseiro, aonde eu coloquei também detergente. Ele tá muito bonito, mas assim, a gente sabe que quando você coloca o detergente, com o tempo ele perde a eficácia da espuma. Isso foi uma seguidora minha que falou, gente. Você não tem que ir só pela boniteza da espessura, você tem que ir pelo conteúdo do seu produto, tá? E essa eu fiz diferente, porque ela me falou, Márcio, você não coloca detergente, né? Assim ele vai continuar com a espuma dele. Então, eu peguei esse detergente, os pedacinhos de sabões que eu tinha, botei na garrafa e deixei ele no sol. Ele desmanchou, ficou alguns resíduos no fundo. Aí eu pus nessa bacia, pulsei com o mix e ele tá igual esse, gente. Tá igual esse, parece que eu coloquei detergente, mas não coloquei. Mas depois eu vou mostrar pra vocês a espessura dele. Tá? Ó, parece que eu coloquei detergente, ele tá espumoso porque eu pulsei com o mix, tá? E ele tinha alguns resíduos ainda. Mas ele tá igual esse daqui, pessoal. Depois eu vou tá mostrando pra vocês. Aí, até aqui tudo bem, né, gente? O líquido mágico, né, que tem no meu canal também, depois eu vou deixar debaixo na descrição. O líquido mágico serve pra você engrossar o sabão, tá? O líquido mágico, eu indico vocês fazerem com homo líquido, é, homo em pó, tá? O sabão em pó homo. Se você usar o tchan, gente, vai dar muito trabalho pra você tá passando ele, tá? Esse é o líquido mágico. Você vai acrescentar um pouco de sabão em pó e água quente, mexer. Depois você vai mexer mais ou menos umas, mais ou menos, mais umas três vezes. E deixar de um dia pro outro, ele vai ficar um líquido. E esse líquido você vai usar pra tá engrossando o seu sabão, tá bom? Então, muitas pessoas me perguntam assim, é, sobre o conservante. Gente, eu comprava o conservante porque eu fazia muito amaciante, tá? Quem faz, quem faz amaciante, gente, dependendo da quantidade, você tem que tá utilizando um conservante porque ele estraga muito rápido. Se você não tem aquela higiene total, ele acaba estragando muito rápido e ele fede. Então, eu comprava muito conservante aqui, tá? O conservante, muitas pessoas perguntam assim, o que que é um conservante? Gente, o conservante tá dizendo, é um conservante que conserva o seu produto. O que que vem escrito na embalagem? Só vem escrito conservante, tá? Não vem mais escrever algumas coisas lá, mas não tem nada a ver do que que é. Só tá escrito conservante. Esse conservante eu usava pra amaciante, pra sabão líquido. Eu usava também pra desinfetante, que eu vendia muito desinfetante aqui, tá? Depois, qualquer coisa, eu vou deixar o link pra vocês, o número do telefone, caso você quiser entrar nessa empresa pra você adquirir, tá? Aí você esteja lá adquirindo. As perguntas também que muitos falam pra mim, quantos dias, Márcio, eu posso estar usando o meu sabão? Eu indico usar depois de 30 dias, tá? Aí ele tá bem ali, já ficou 30 dias, tá bem bacana mesmo o seu sabão, tá? Aí vai critério de cada um, mas o tempo que eu indico é de 30 dias, tá bom? Muitas pessoas também perguntam, ah, Márcio, eu fiz a sua receita, mas ele ficou um óleo em cima. Então, esquece, já deu errado. A partir do momento que você fez um sabão, ele jamais pode ficar um óleo em cima. Alguma coisa deu errado, tá bom, gente? Porque nenhum sabão que você vai fazer, ele vai ficar com óleo, vai dizer que é sabão. Não, gente. Se você fez sabão líquido no outro dia, no lugar dele seco, tá grosso, tá livre, firme, ele tá com óleo em cima, infelizmente, ele deu errado o seu sabão, tá bom? Não sei, alguma coisa que foi colocado que não deu certo ou falta de bater direito ou colocou água muito rápido, né? Porque quando gera aquela pasta, gente, procura colocar água quente aos poucos e mexendo pra ele poder tá engrossando, tá bom, gente? Também que as pessoas me perguntam, gente, o que que sai mais, gente? O sabão líquido, gente, ele é bem econômico, então ele rende bastante, tá? Então, quando você faz o sabão, ele dá pra ter uma boa saída. Quando você faz ele certinho, fica perfeito, dá pra você ganhar dinheiro. O desinfetante também dá pra você ganhar dinheiro. A pasta de brilho também dá pra você ganhar um dinheirinho aí pra tá ajudando na sua renda. E o sabão em barra, né, gente? Não tem nem comentário, né? É óbvio, né? Quem que não gosta de um sabão caseiro em barra aí, né? Adequado aí, que é perfeito mesmo, né? Não tem nem um IP, é o melhor do que um sabão em barra, feito caseiro aí, bem feito, tá bom, gente? E também, deixa eu ver aqui, o conservante eu já falei, o sabão também. Pessoal, deixa eu falar pra vocês, sobre a técnica do álcool, foi uma versão da Marcia Barbosa, tá, gente? Eu vou deixar um link pra vocês de um sabão maravilhoso, foi um sabão que, graças a Deus, que me deu, é, me deu muito, é, assim, onde que eu aprendi a técnica do álcool, né? Eu vou deixar pra você, ele tem quase 500 mil visualizações. É, você pode tá fazendo essa receita, e você pode, depois de 10 dias, aplicar a técnica do álcool, porque você vai ver como ele ficou perfeito, mas depois ele tem aquela mudança, é, ele muda, gente. Pra quem não te contou, gente, todo sabão caseiro, por mais batido que seja, por mais produto de qualidade, ao passar dos dias, ele vai ficar gusmento, ele vai ficar babento, ele vai ficar com outra forma, tá, ele vai ficar totalmente diferente. Mas você consegue deixar ele assim, fazendo a técnica do álcool. A famosa técnica do álcool, você consegue deixar ele assim. O sabão pode ser, gente, perfeito, mas todo sabão caseiro, feito com soda e óleo, ao passar do dia, ele tem uma modificação completa. Ele muda, a espessura dele é outra. Então, você aplicando a técnica do álcool, você consegue deixar dessa forma aqui, ó. Transparente, perfeito, sem cheiro ruim, sem cheiro de ranço, sem reclamações, divino sabão. Fora o poder que ele tem de limpeza, tá bom? Então, era isso que eu queria passar pra vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Se for útil pra você, compartilha, deixa seu comentário. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar seu comentário, que eu vou responder vocês com o maior prazer, com o maior carinho. Nós estamos aqui pra aprender. Eu não estou aqui, gente, mostrando vídeo pra vocês, pra deixar vocês em dúvida, não. Eu estou aqui, postando vídeo pra vocês aprenderem comigo. E eu aprender com vocês também, tá bom? Quero mandar um beijo pra todos os meus seguidores. Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio de cada um de vocês. Continue mesmo. Gente, não deixe de você deixar seu joinha, pra estar apoiando o canal da Marcia Barbosa, que é muito importante. Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do conteúdo e ele vai indicar pra mais outras pessoas. E assim vai ter o crescimento do nosso canal, tá bom? Então, Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo da Marcia Barbosa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.